Olá meu irmão, minha irmã, aqui é o pastor Luiz, esta é a nossa oração da manhã e você é muito bem-vindo para juntos orarmos, para juntos meditarmos na palavra de Deus e eu tenho hoje uma palavra especial para o seu coração, para você que está vivendo um momento difícil, uma situação que nunca se resolve, períodos de crise, se esse for o seu momento, esta palavra é para o seu coração, Deus vai falar com você. Então, seja muito bem-vindo e fique comigo até o final, pois Deus tem algo especial para o seu coração. Eu também, antes de começarmos a nossa reflexão, eu quero convidar você que sempre ora aqui conosco e se porventura você ainda não for inscrito aqui no canal, que você possa se inscrever aqui embaixo do vídeo, acionar, é importante que você acione aquele sininho de todas as notificações para o YouTube te comunicar das nossas postagens, que são diárias, não sei se você sabe, mas todos os dias bem cedo, às 4 da manhã é postado um vídeo e também à tarde, às 17 horas, nós estamos fechando o nosso dia, orando e buscando a Deus. Formamos aqui uma família de oração, uma corrente de oração, eu tenho sido muito abençoado por poder estar compartilhando com vocês uma palavra de esperança e de fé, na verdade duas, né, todos os dias, e isso tem sido muito bom para mim. E a gente tem visto também como Deus tem usado estas palavras, esses momentos, para abençoar a vida de muitos. Por isso, deixe o seu pedido de oração aqui embaixo também, nos comentários, e se inscreva aqui no canal, né, e lembra de deixar o seu like, o seu joinha, porque isso fortalece o nosso canal e o YouTube também percebe que esse conteúdo é relevante, que tem abençoado pessoas e ele também compartilha com outros. E você também, lógico, pode compartilhar nas suas redes sociais. Amém? Olha só, nós, se nós formos ver assim, a gente fala que a gente está vivendo um momento de crise, um momento difícil. É claro que nós já vivemos este ano momentos mais difíceis, talvez, né, principalmente no começo da pandemia, a gente não sabia ao certo como ia acontecer, foi assim um terror para todo mundo, a impressão que dava é que o vírus ia matar todo mundo, e a gente sofreu muito, e passamos, né, realmente por momentos de dificuldade. E hoje, a gente, logicamente, né, muitos de nós perdemos pessoas próximas, entes queridos, né, e isso foi muito difícil para todos nós. Então, talvez, né, o seu ano, ele esteja assim, sendo finalizado de uma maneira assim, mais complicadinha do que você imaginou, né. Mas é nesses momentos, né, nesses períodos de crise, que a gente também pode dar uma virada na página, pode mudar a nossa vida, pode se aproximar de Deus, pode vencer, né, o medo, a insegurança, que talvez esteja abatendo o seu coração. O problema é que, quando a gente olha para a TV, quando a gente olha para os noticiários e aquelas mensagens que muitas vezes chegam no nosso WhatsApp, a gente só vê o lado negativo, né, as pessoas normalmente só veem o lado negativo, e isso é muito ruim. E, quando eu olho, né, para a palavra de Deus, eu vejo, por exemplo, na igreja primitiva, Jesus Cristo tinha acabado de ascender aos céus, e Ele tinha enviado os seus discípulos, né, e começou uma grande perseguição da igreja em Jerusalém, conforme nós falamos ontem à noite, né, no nosso devocional da noite, nossa oração de ontem, né, apóstolo Pedro foi preso, Tiago foi martirizado, e aqueles crentes, eles saíram correndo de Jerusalém, indo para muitos lugares do mundo afora, apenas com roupas do corpo, assim, e tudo mais. E eles passaram também por momentos difíceis, né, eles sofreram muito. Mas a gente, continuando ali, né, a leitura do texto bíblico, a gente vai perceber que o Espírito Santo não havia abandonado. Na verdade, Deus tinha um propósito em toda aquela dificuldade, em todo aquele momento difícil, que era encorajá-los na fé, era ter um relacionamento mais aprofundado com eles, mais profícuo, com, assim, com mais proximidade. Então, Deus os acompanhou, Deus os protegeu. E eu quero te dizer que vai ser assim com você também. O seu momento difícil, que talvez esteja no meio, talvez seja um momento de crise, seja em que área for, né, às vezes na área financeira, às vezes na área conjugal, às vezes na área de relacionamentos, às vezes é você com uma enfermidade, ou, né, no seu interior, problemas de baixa estima, né, de autoestima baixo, né, eu não sei, hein, talvez seja um momento desde difícil de crise, mas eu quero te dizer que Deus hoje está te dizendo, né, através dessa reflexão, que Ele também está te encorajando para que você possa superar. E Deus tem um propósito nisso. Então, quando você olha ali no livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 4, essas boas novas, né, começam a ser anunciadas em todos os lugares. Então, ao invés deles olharem apenas para os seus problemas, eles começaram a olhar para Deus, e eles começaram a dar um bom testemunho. E as pessoas começaram a conhecer Jesus por conta daquela dificuldade que eles estavam vivenciando, mas eles estavam olhando para Deus e estavam dando bom testemunho. E quando você olha aqui no capítulo 8, no versículo 4, diz assim, E no versículo 7, diz assim, Está falando aqui especificamente de Filipe também, né, que foi usado por Deus para essa obra. Então, veja, Deus quer usar esse seu momento também para trazer cura, para trazer mudança, para trazer uma reflexão mais apurada, para mudar a sua vida. Então, não foque apenas no problema, olhe para Deus. E aproveite esse momento para testemunhar e para vivenciar, você com você mesmo, a grandeza de Deus que já está no seu coração, pois o Espírito Santo está falando nele. Então, não abaixe sua cabeça, vá adiante, porque Deus está com você. E logo, logo, essa situação vai passar e você vai viver um momento abençoado diante de Deus. Amém? Eu quero orar por você neste momento, apresentando você ao Senhor. Senhor nosso Deus, eu quero orar neste momento, pedindo que o Senhor encoraje essa pessoa, este meu irmão, este meu amigo, ó Deus, a dar passos na Tua presença. Deus, a esperar diante de Ti e ser fortalecido diante do Senhor pela fé. Abençoe cada um deles, ó Deus. Não permita que a tristeza, ou que a angústia, ou que a insegurança, o medo, Senhor, venha vencê-lo. Mas, pelo contrário, que ele possa exercitar a fé. Que essa irmã possa exercitar a fé e possa ser uma vencedora, um vencedor na Tua presença. Em nome de Jesus, eu os abençoo, Senhor, e declaro que a Tua mão está sobre eles. E uma grande bênção está acontecendo na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. E até a noite, na nossa momento de oração. Fica com Deus. Amém.